Com essa atualização, chegamos então a 91.536 casos diagnosticados da Covid-19 em todo o estado. Em 24 horas, foram confirmados ainda mais 93 mortes. Esses pacientes tinham entre 19 e 102 anos de idade e morreram entre os dias 1º de maio e 28 de julho. Com essa atualização, chegamos então a 6.474 mortes provocadas pela Covid-19 em todo o estado. Hoje, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, fez um pronunciamento para repercutir uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Medicina, que apontou que o Recife é a única capital do país que abriu mais leitos, mais leitos, pelo SUS durante a pandemia. Vamos conferir. O estudo demonstra, inclusive, que proporcionalmente à população, o Recife criou mais leitos do que a capital mais rica do Brasil, que é a cidade de São Paulo. Muitos pacientes precisaram de internação e foram internados e salvos da Covid nesses leitos. Se esse esforço feito pela prefeitura e pelo governo do estado não tivesse sido realizado, a ocupação de leitos hoje ainda estaria em 100% nas UTIs e nada poderia ter sido aberto. O comércio, restaurantes, parques, praias, igrejas, tudo ainda estaria fechado. Para que fique aberto, é muito importante a prevenção, o uso da máscara, o álcool gel e, sempre que possível, manter a distância do outro. E a gente tem acompanhado o avanço das etapas do plano de convivência com a Covid-19, essa retomada das atividades da economia. E para reduzir o prejuízo do setor do turismo, o governo do estado lançou um selo que vai identificar aquelas empresas que estão cumprindo os novos protocolos impostos por esse cenário de pandemia do novo coronavírus. O setor do turismo foi um dos mais atingidos pela crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Num dos principais destinos turísticos do Brasil, Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, a ocupação no auge do número de casos da Covid-19 entre abril e maio chegou a praticamente zero. De acordo com o governo federal, a estimativa é de que a pandemia provoque um prejuízo de R$ 160 bilhões ao segmento em todo o país. Para tentar reverter essa situação, o governo do estado lançou um selo, Turismo Seguro. A marca será entregue a estabelecimentos que se comprometerem a seguir as regras determinadas pela vigilância sanitária. Todo o processo é online. E caso o cadastro seja aprovado, a empresa recebe o selo por e-mail. Os protocolos foram elaborados juntamente com as associações, com os órgãos representativos dos segmentos que envolvem o turismo. Esses protocolos serão aderidos pelos estabelecimentos, passarão por fiscalização do poder público e também dos cidadãos. E servirá, sem sombra de dúvida, para que a gente possa, através das ações de publicidade e também das ações promocionais, mostrar que em Pernambuco a gente tem um protocolo rígido que é seguido de maneira organizada, para que a gente consiga vender lá fora, para os nossos mercados, que a gente em Pernambuco tenha um tratamento diferenciado no que diz respeito aos cuidados com a saúde. De acordo com a Empetur, depois da solicitação, o selo é emitido em até três dias. Já o secretário estadual de turismo afirma que alguns setores ainda não puderam ser incluídos, como shows, eventos e apresentações culturais. No caso de eventos, o que nos fez não constar ainda os protocolos da nossa homepage, do nosso portal, justamente porque houve uma mudança de estratégia ao longo das últimas semanas de poder segmentar esse evento. Evento social, congressos e feiras, show business. Então, cada um tem uma particularidade e isso está sendo elaborado. Irá constar também da homepage e vamos trabalhar para que a gente consiga, junto ao secretário de saúde, uma reabertura também para esse segmento. Os setores aprovados são agências de viagem e operadoras, atrativo turístico, bares e restaurantes, centros de convenções, guias de turismo, locadora de veículos, hotéis e pousadas, parques aquáticos e temáticos. A fiscalização será feita pela vigilância sanitária dos municípios e do Estado. Caso seja identificada alguma irregularidade, o selo pode ser cancelado. A gente vai ter no selo, que vai constar dos estabelecimentos, um QR Code. Então, o cidadão pode fiscalizar também se aquele estabelecimento está cumprindo com as determinações do protocolo. O cidadão vai lá no QR Code, faz o acesso, vê quais são as regras que estão determinadas para aquele estabelecimento e podem ter um canal para denunciar aos órgãos competentes, que é justamente a Secretaria de Turismo, a Impetu e a AP Visa. E também esses estabelecimentos, eles irão receber visitações, visitas do órgão público, da Impetu, para que a gente possa verificar se realmente está sendo cumprido os protocolos. Essas foram as atualizações sobre a Covid-19 aqui em Pernambuco, mas daqui a pouquinho a gente volta a entrar ao vivo aqui no Jornada Clube para falar sobre a ampliação do horário do metrô, que começa a valer já a partir de amanhã. Até já, Ciro. Até daqui a pouco, Jaqueline falando desse horário estendido aí do metrô. E falando ainda na reabertura da economia, desde maio o uso de máscara é obrigatório em todo o Estado. Ela serve de barreira para evitar a disseminação do novo coronavírus. Mas em algumas atividades econômicas, além da máscara, outro item de segurança é sugerido, a proteção facial. Com a retomada gradual da economia, a procura pelo equipamento aumentou e muito no comércio aqui do Recife. Desde a reabertura, quem trabalha neste salão de beleza teve que se acostumar com os itens de segurança. Pelo decreto estadual, o uso do protetor facial não é obrigatório, mas este salão decidiu adotar. Está sendo um pouco dificultoso que embaça um pouquinho a visão, né? O face shield, que ficou conhecido aqui como protetor facial, cria mais uma barreira que reduz a transmissão do novo coronavírus. Com ele, ficam protegidos nariz, boca e olhos. Eu esperei um pouquinho, assim, dar o tempo da abertura dos salões, mas eu me sinto bem mais segura de ver toda a segurança daqui. Aqui em Pernambuco, os protocolos de retomada das atividades de alguns setores da economia trazem essa sugestão para o uso do protetor facial. É o caso, por exemplo, da indústria e da construção civil, que orienta que os profissionais podem usar sempre que possível a proteção facial ou quando se sentirem incomodados, pode ser substituída pelos óculos para criar uma barreira para os olhos. Nesta loja na Zona Sul do Recife, a venda destes óculos de proteção aumentou em 30%. A venda do face shield subiu 70%. Os modelos e preços variam a depender da necessidade de quem procura. Alguns profissionais, médicos, dentistas, eles utilizam a máscara que cobre maior face. E outros profissionais preferem a máscara, que é uma máscara que cobre menos porque eles têm mais facilidade para trabalhar, para atuar no seu dia a dia. A loja, inclusive, adotou desde março o protetor facial como item obrigatório para quem trabalha aqui. Ela hoje faz parte do nosso fundamento. E o governador Paulo Câmara anunciou agora há pouco investimentos de mais de 13 milhões de reais que vão beneficiar pelo menos 6 mil pequenos empreendedores aqui no Estado durante a pandemia. A nossa agência de crédito, a Age, atingiu o patamar de 13 milhões e meio de reais em novos negócios. São mais de 6 mil pessoas beneficiadas por empréstimos, com os menores juros do mercado. É dinheiro sem burocracia para o capital de giro dos pequenos negócios, já estabelecidos, e para os trabalhadores que estão iniciando um novo negócio. Esse apoio tem sido importante para os microempresários do nosso polo de confecções, salões de beleza, clínicas de estética e outros milhares de empreendimentos que voltaram a negociar após a flexibilização das atividades econômicas. Outra notícia importante nesse segmento econômico é que, a partir do próximo sábado, 1º de agosto, o gás canalizado em Pernambuco terá uma diminuição de 9% a 16% no preço final, de acordo com o tipo de serviço. Quem consome, por exemplo, o gás veicular vai perceber uma queda nos valores cobrados na bomba de R$ 2,65 para R$ 2,49 no metro cúbico do combustível. Nessa quarta também, estamos registrando na questão sanitária uma marca importante de 100 mil usuários cadastrados na plataforma Atende em Casa. Esse serviço de teleatendimento para as pessoas com suspeita da Covid-19 passou também a fazer a marcação dos exames para as pessoas que estejam apresentando sintomas da doença. Basta acessar atendemcasa.pe.gov.br e agendar o teste em uma unidade de saúde mais próxima. E por conta da pandemia da Covid-19, as padarias também precisaram mudar a forma de atendimento para os clientes. Quem mostra para a gente ao vivo é o repórter Jorge Italmon. Boa noite, Jorge. Isso, Ciro. Boa noite a você e a quem acompanha o Jornal da Clube. Esse ao vivo da gente hoje é um questionamento da Associação da Indústria de Panificação de Pernambuco, que tem cerca de 400 associados. Para fazer esse questionamento, viemos até uma padaria aqui em Olinda, no Bairro Novo. Vocês lembram que as padarias são obrigadas a disponibilizar álcool em gel na entrada, exigir o uso de máscaras para quem é funcionário, para quem é cliente também. Esse setor que não foi obrigado a fechar, mas que ainda tem muitas dúvidas. A gente está com o João Galdino, que é presidente dessa Associação da Indústria de Panificação aqui em Pernambuco. Boa noite para o senhor. Quais são as dúvidas que ainda existem, principalmente com relação à fiscalização? Não há um protocolo padrão para as padarias de Pernambuco. Fica muito a critério de cada município, uma vez que são fiscalizados pelo município da Vigilância Sanitária. E hoje a gente sofre com o duplo padrão de atendimento. A gente tem padarias que continuam com o balcão funcionando, o cliente escolhendo e o funcionário sendo atendido, atendendo o cliente. E outros padarias que foram cobrados que vão ser embalados. O senhor está falando da venda de pão especificamente, né? Isso, correto. Então, essa é a questão que a gente gostaria de uma unicidade no tratamento. A gente gostaria de saber se a gente pode vender o pão atendendo o cliente ou é obrigado a vender o pão embalado. E os dois casos acontecem hoje no estado de Pernambuco, a depender do município. E isso precisa estar mais claro para que vocês consigam trabalhar com mais segurança, é isso? Sim. Se em algum município a gente pode continuar atendendo o consumidor sem ele ter acesso ao nosso pão, por que não em todos os municípios? Uma vez que a gente acha que a gente perde venda com o pão embalado, que o cliente perde o poder de escolher o seu pão. Muita gente pode pensar que as padarias não sofreram nada com a pandemia pelo simples fato de que elas permaneceram abertas como serviços essenciais. Sobre isso o senhor diz o quê? As padarias, o ramo hoje, esse ramo, está precisando do quê por parte dos governantes, principalmente quanto aos impostos? As padarias sofreram muito. Claro que a gente não sofreu tanto porque nós não fomos proibidos de abrir. Mas tem os padarias que fecharam, porque é padaria do centro de Recife, padarias que perderam 70% do faturamento e, em média, as padarias perderam 50% do faturamento da segunda para a terceira semana de março. Obrigado, João Galdino, presidente da Associação da Indústria de Panificação de Pernambuco, pelas informações aqui com a gente, Jornal da Clube. Ciro, é com você. Obrigado, Jorge Italmon. E a Polícia Civil detalhou a operação que prendeu seis pessoas acusadas de sequestrar parentes de funcionários e gerentes de bancos para ter acesso ao dinheiro do cofre. O líder do grupo ostentava riqueza e conquistas dos crimes nas redes sociais. A quadrilha era especializada na modalidade de crime conhecida como sapatinho. De acordo com as investigações, os homens sequestravam parentes de tesoureiros e gerentes de bancos para obrigar os funcionários a pegar o dinheiro do cofre. Estas são imagens de um dos cativeiros utilizados pela quadrilha para manter as vítimas rendidas enquanto o roubo era executado. Dos oito mandados de prisão expedidos, seis foram cumpridos. Um alvo está foragido e outro suspeito havia sido assassinado semanas atrás por conta de rixas entre os criminosos. O líder do grupo, conhecido como Henrique Dubai, ou Ostentação, era o dono da Chácara Dubai, na zona rural em Karuaru, para onde as vítimas eram levadas. Ele ostentava a riqueza que havia conquistado com o crime nas redes sociais. Ele aplicava o dinheiro em gado, cavalos, carros de luxo, joias, festas. Também participa de comércio ilegal de arma de fogo e de munições, intenso comércio de esteróides anabolizantes, tráfico de entorpecentes. Um dos alvos presos é um soldado do 20º Batalhão da Polícia Militar, que trabalhava em Carpina. Ele morava em Karuaru. Não teve o nome divulgado, mas, de acordo com as investigações, tinha uma forte atuação na quadrilha. Ele participava ativamente da organização criminosa, fazendo o levantamento das vítimas e participando diretamente do arrebatamento e do sequestro dessas vítimas. As investigações começaram em julho do ano passado, quando o tesoureiro do Banco do Brasil de Aliança, na Mata Norte, foi abordado em casa, na cidade de Carpina, por seis criminosos armados. A esposa e a filha dele, de cinco anos, foram levadas para que o bancário ajudasse os bandidos a roubar o dinheiro do cofre. Mas os vizinhos perceberam a ação, acionaram a polícia e o crime foi impedido. O tesoureiro foi abordado pela polícia e a família dele libertada. Mas, na época, ninguém foi preso. As investigações mostraram que, pelo menos, outros três crimes semelhantes foram cometidos pela quadrilha. Dois em Caruaru e um em Bezerros. Os integrantes da quadrilha eram violentos, agressivos, chegavam a machucar até mulheres e crianças. No áudio obtido por nossa equipe, é possível ouvir a negociação entre os criminosos e o funcionário do banco, para que ele seguisse todas as ordens da quadrilha. Falar com ela? Isso vai falar com ela, o inferno! Quando for também, filho do cão! Tu não acredita nas coisas não, Satanás? Ela tudo nesse boca aí! Não passa nada para ela não, vamos resolver! Todo material apreendido na operação, que contou com a atuação de 90 policiais civis, vai servir como provas da atuação da quadrilha. Este vídeo mostra uma das armas que estava escondida no sofá de uma das casas. Além das armas, munições, drogas, anabolizantes, celulares e dinheiro, os investigadores apreenderam este carro de luxo, um Camaro. As investigações continuam para localizar o alvo que está fragido. A incompatibilidade absoluta do volume de dinheiro que ostentavam dos bens materiais não indicam que sejam só essas que nós inicialmente detectamos. Tem mais! E três servidores da Câmara de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho foram presos na segunda fase da Operação Rateio. De acordo com a polícia, eles podem estar ligados ao vereador Flávio do Fórum, que também foi preso na semana passada e investigado por desvio de recursos públicos. 20 policiais civis cumpriram os três mandados de prisão na cidade do Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana. Os presos foram levados ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, o Draco, em Tejipió. Dos três alvos da segunda fase da Operação Rateio, dois ocupavam o cargo de assessor parlamentar da Câmara de Vereadores do município, Ronaldo Sebastião Neto e Elson Amaro. Os suspeitos são investigados por fazer parte de um esquema de rachadinha com o vereador Flávio Atila, o Flávio do Fórum, que foi preso no último dia 22, durante a Operação Rateio 1. De acordo com a polícia, o parlamentar, que está afastado do cargo político por 180 dias, fez um acordo para os cargos comissionados devolverem uma parte do salário. Oito funcionários da Câmara foram afastados das atividades. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos, nas residências dos alvos, na Casa Legislativa e também no imóvel do presidente da Câmara, Vicente Mendes Silva, o neto da farmácia. Os crimes de peculato, falsidade documental e frustração de direito trabalhista começaram a ser praticados em 2017. O esquema teria movimentado R$ 2,6 milhões. A equipe da TV Clube Recó TV foi ao município do Cabo. Os moradores da cidade estão insatisfeitos com a atuação de alguns políticos. Queremos acreditar que vai melhorar o município do Cabo, mas todo dia só faz piorar. Todo dia eles estão aí estampados nas páginas do jornal, a cara deles mostrando realmente o que é que eles fazem no Cabo. Porque eles só se lembram da população no tempo da eleição. Depois da eleição, eles abandonam a sociedade. Nós ficamos ao desdorar. Fica difícil. Para a população pobre, como se der história, fica muito difícil. É voltante e a gente fica com um acreditar mais em político nenhum, né? Prometem tanto e não cumprem, né? Que a gente vê tudo aí precisando calçar as ruas, essas coisas. O vereador de eleição aqui promete tudo, mas não cumpre nada. Se investigassem mais, eu acho que realmente mais gente podia ser presa. E a polícia está à procura de um menino de apenas 8 anos de idade. A criança foi levada da casa da mãe pelo pai. O homem teria fugido depois de esfaquear a ex-companheira. Os moradores da segunda travessa Sirigi, no alto do Manduzo, na norte do Recife, estão assustados. Por volta das três e meia da madrugada, a grade que dá acesso a este conjunto de casas foi arrombada. O criminoso foi direto para a residência onde mora a ex-companheira dele. Conseguiu quebrar a porta e invadir o local. No quarto, onde deixou a barra de ferro usada na investida, ele encontrou a mulher que dormia com o filho de 8 anos. A dona de casa foi esfaqueada na altura do abdômen. O homem fugiu logo em seguida, levando o garoto. A mulher, mesmo machucada, ainda tentou alcançá-los. Os vizinhos ouviram toda a gritaria. Todo mundo ouviu, só que ela, como dizia, que ele usava arma, revólver, então o pessoal ficava com medo de sair. Quando a gente viu, já foi ela enfaqueada, correndo atrás do menino, ela enfaqueada mesmo, enfaqueada, correndo atrás do menino, e pedindo, ele levou meu filho, ele levou meu filho. Ela era, tanto ela como era ameaçada, como as vizinhanças, né, que ele dizia que não tinha medo da gente e que ia matar ela de todo jeito, porque queria voltar para ela e ela não quer ele de jeito nenhum, porque já levou tiro dele. A vítima foi socorrida pelo SAMU para o Hospital da Restauração, no Recife. A jovem morava apenas quatro meses no Recife, com um casal de filhos. Além do menino de oito, tem uma menina de três anos. Eles contavam com a ajuda de parentes e do vizinho para sobreviver. À noite, a mulher havia telefonado para a vizinha, contando que o ex estava ameaçando até a irmã dela. A dona de casa já havia fugido da Paraíba por conta da violência doméstica que sofria. Estava muito nela, ela disse que ela puxava o cabelo, pisava de pé, pisava na garganta dela, pisava na cabeça. A irmã dela soube que ela estava sofrendo lá, então pegou ela e trouxe ela para cá, escondida dele. Essa noite, ela chegou lá em casa chorando, dizendo que estava com medo, que ele ameaçou a irmã, que ia matar a irmã dela. Quando veio morar no Recife, a mulher contou aos vizinhos que na Paraíba, quando o conheceu, a relação era muito boa. Mas com o tempo, ele passou a ficar agressivo, deixou de trabalhar, se envolveu em crimes. Era ela quem trabalhava para sustentar a família. Ela não aguentou mais diante de tantas agressões sofridas e decidiu encerrar o relacionamento. A vida no Recife não era fácil, ainda mais depois que o ex descobriu onde ela se escondia. Os vizinhos contam que, por várias vezes, ele rondava o imóvel, ameaçava a comunidade e tentava entrar na casa da ex. Eu com uma padaria ia correndo, se ia na casa da irmã, ia correndo com medo dele. E eu vi várias vezes, como os vizinhos aqui já viram várias vezes, ele sentado aí no portão, esperando ela abrir a porta. Ela vivia direto dentro dessa casa. Os pessoal que traziam doação para ela, para ela viver aí dentro, para ela não sair para o canto nenhum, para ele não fazer nada com ela. Ele tentou tanto que conseguiu fazer o que ele queria, né? Agora só que levou uma criança que não tem nada a ver. E ele pode fazer mal a essa criança. O medo da gente, todo mundo aqui está revoltado com isso. Porque ele pode fazer mal a criança. E a criança é doente, é especial. E a dona de casa já recebeu alta do Hospital da Restauração. Um homem foi preso suspeito de atiar fogo no micro-ônibus em Caruaru, no Agreste do Estado. O suspeito, morador de rua, foi identificado por conta de uma câmera de segurança. De acordo com a guarda municipal, ele já havia tentado incendiar outros dois veículos. O corpo de bombeiros foi acionado e apagou o fogo. Uma mulher de 30 anos foi presa por tráfico de drogas também em Caruaru. De acordo com a polícia militar, ela estava com 25 quilos de maconha no bairro Centenário. A droga estava escondida dentro de uma caixa d'água. A mulher e o material apreendido foram levados para a delegacia. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. A operação da Polícia Federal prendeu três pessoas e cumpriu dez mandados de busca e apreensão no interior do Rio Grande do Norte. A quadrilha suspeita de contrabando de cigarros estava com 200 mil reais em dinheiro e mais de 100 caixas de cigarros falsificados. A polícia investiga agora se o material era vendido para outros estados do Nordeste, inclusive Pernambuco. E a partir de amanhã, o metrô aqui do Recife muda de horário mais uma vez por conta da pandemia. Quem tem os detalhes para a gente é Jacarine Bandeira. Pois é, Ciro, uma boa notícia para quem depende do metrô para ir até o trabalho, voltar para casa. Essa ampliação no horário começa a valer a partir de amanhã. Nas linhas centro e sul, o horário será das 5h30 da manhã até as 8h da noite, e isso de domingo a domingo, todo dia. E tem mudança também na linha diesel, que é o VLT. É que vai ser ativado novamente o ramal, cajueiro seco, cabo, mas em horários diferentes. De segunda a sexta-feira, de 5h30 da manhã até as 8h da noite, e aos sábados funciona até as 2h da tarde. E também tem outra novidade, tem mais uma atualização, que o ramal cajueiro seco, curado, continua sem operar. Além dessa ampliação do horário valendo a partir de amanhã, tem mudança também na quantidade de viagens feitas pelos trens. É que hoje, mais de 128 mil passageiros usam o metrô diariamente, e eles sentiram essa necessidade de ampliação. Para falar mais um pouquinho sobre isso, a gente convidou o Salvino Gomes, que é gerente de comunicação da CBTU Recife, para falar para a gente como é que vai ser essa mudança. Como é que vai ser essa alteração em relação ao número de viagens a partir de amanhã. Boa noite. Boa noite. Essa maneira de que o metrô vai operar a partir de amanhã, ininterruptamente, das 5h30 da manhã até as 9h da noite, vai propiciar para os passageiros da linha centro e da linha sul, muitos mais lugares. Na linha sul, que é a linha que a gente tem o menor movimento, que hoje carrega em torno de 22 mil pessoas por dia, vai ter uns 60 mil novos lugares. E na linha centro, que é a linha que a gente tem um carregamento maior, a gente que carrega por dia em torno de 103 mil passageiros, teremos mais 80 mil lugares. Quer dizer, o que isso vai significar? Mais lugares, mais espaçamento, para que as pessoas utilizem o metrô de uma maneira mais tranquila, já que todo mundo se concentra, sair cedo para a cidade, fazer as coisas, para voltar de 9h30, porque senão o metrô vai estar fechado e só abre de 3h30 da tarde. Agora não, você vai ter o dia todo, em 5h30 da manhã até as 9h da noite, para utilizar o metrô de maneira tranquila, sem nenhum assodamento, e a população vai ganhar muito mais comodidade com isso. Vocês estão fazendo essa avaliação junto com o plano, as fases que vão avançando da convivência com a Covid-19. O que é que falta, então, para chegar à operação completa, total, até as 11h da noite do metrô? Olha, falta a gente ainda ter de volta todos os nossos colegas que fazem parte do grupo de risco da Covid-19. O grande motivo do metrô ter diminuído o seu horário de funcionamento foi a ausência desses colegas. É um corpo técnico especializado, o pessoal da manutenção, o pessoal da operação, o pessoal da segurança. Então, todos esses colegas fazem o metrô do Recife. Então, quando eles saíram, quando a gente perdeu praticamente 50% do nosso quadro, nós trabalhamos de maneira, inclusive, hercúlea. Está todo mundo dobrando o serviço, então, isso, agora, com o retorno dos colegas, está mais aliviado. A gente aí devolve para a população, quer mais trens, mais viagens e mais comodidade. Muito obrigada pelas informações, Alvino. Pois é, a partir de amanhã já, então, vale essa ampliação do horário, das 5h30 da manhã até as 8h da noite, tanto a linha sul quanto a linha centro. Ciro, a gente volta com você. Obrigado mais uma vez, Jaqueline Bandeira. E olha só, começou agora há pouco uma webconferência promovida pelo Sindicato dos Hospitais aqui de Pernambuco. Participam, neste momento, do evento online, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, além dos secretários de Saúde de Pernambuco e do Recife. A webconferência está sendo transmitida no canal do YouTube do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco. De acordo com o presidente do Sindiospe, o objetivo é discutir qual será o futuro do setor de saúde, tanto público quanto privado, no cenário de pós-pandemia do novo coronavírus. O objetivo dessa palestra, com esses debates que vamos fazer em seguida, é analisar o que nós realizamos durante a pandemia, que ainda está em desenvolvimento. O que poderemos fazer para viver nesse período de pós-pandemia, estabelecer um protocolo de convivência para o atendimento aos nossos usuários nos nossos estabelecimentos de saúde. Participam da webconferência o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que ocupou a pasta de janeiro de 2019 a abril deste ano. Além do presidente da Confederação Nacional de Saúde, Breno Monteiro, do secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, e do secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia. Quem quiser, pode acompanhar pelo canal do Sindiospe, no YouTube. É dito que será muito proveitoso, porque nós estamos há quatro meses, praticamente, convivendo com essa tragédia mundial, e sem muitas perspectivas de uma solução imediata, a não ser que surja uma vacina com previsão de ser implantada no final do ano. A live acontece neste momento no endereço do youtube.com.br barra sindiospe. E no Repórter Recó, a investigação desta quinta-feira, Adriana Araújo apresenta o episódio final do documentário Emasculados, um caso que ainda guarda muitos segredos. Quem raptou e matou os meninos de Altamira, no Pará? Foi muita maldade, que isso é que... Um serial killer? Tem tudo a ver com chagas. Uma seita macabra? A tal da magia negra? O depoimento inédito dos sobreviventes. Ela caiu, ensanguentada, só que ela se arrastou até na estrada e foi levada para o hospital. Uma sentença colocada em dúvida por autoridades. A única coisa, nesse momento, que eu posso fazer é pedir desculpa. Emasculados, episódio final. No Repórter Recó, investigação. E o assunto agora é futebol, porque pelo quadrangular do rebaixamento, o esporte venceu vitória hoje à tarde. Quem tem os detalhes para a gente é Roberto Nascimento. Olá, Ciro, boa noite para você, boa noite, amigos do Jornal da Clube. A gente teve jogo agora à tarde, na Ilha do Retiro, pelo quadrangular do rebaixamento do Campeonato Pernambucano. O esporte enfrentou vitória e venceu o jogo. O jogo tumultuado, hein? O esporte encontrou dificuldades. Foi um gol de Marquinhos, do meio da rua, fez 1x0 para a equipe do esporte Clube do Recife. Teve confusão, porque o jogador do vitória ficou caído, teve expulsão. Mas no final, a equipe do esporte venceu o jogo 1x0, está com 3 pontos no quadrangular do rebaixamento. Vai enfrentar a equipe do Petrolina no sábado e depois joga contra o Decisão. O esporte tem que ficar entre os dois primeiros para não cair para a Série A2 do Campeonato Estadual. Olha, Ciro, e daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, lá na Arena de Pernambuco, a equipe do Santa Cruz recebe o Náutico. O Santa Cruz foi o primeiro colocado na classificação geral, na primeira fase. E o Náutico se classificou diante do Central. Clássico das emoções, clássico decisivo, semifinal do Campeonato Pernambucano. E a história é o seguinte, o Santa Cruz leva um ligeiro favoritismo, mas o Náutico vai com tudo. Inclusive, pode ser que apresente uma novidade. O Jean Carlos, que tem atestado positivo para a Covid-19, já está liberado, já está incorporado ao elenco, pode ser novidade. No Santa Cruz, o grande destaque pode ser um ataque, com a presença do Vitor Rangel, do Pipico e do Jeremias. Mas as equipes só vão ser escaladas momentos antes de começar a partida. Na verdade, a gente vai ter um grande jogão. É, semifinal do Campeonato Pernambucano. Quem passar vai para a final enfrentar o Salgueiro ou a equipe do Afogados, que jogam nesta quinta-feira, lá no Cordelo de Barros, para ver quem vai para a final do Campeonato Estadual. Valeu, Ciro. Um abraço para você e um abraço aos amigos do Jornal da Clube. Valeu, Roberto Nascimento. E amanhã tem uns detalhes do clássico entre Santa Cruz e Náutico pelas semifinais do Campeonato Pernambucano. Vamos agora à previsão do tempo. Aqui no Grande Recife e também algumas cidades do interior do estado. A previsão para amanhã, aqui na região metropolitana, é de tempo parcialmente nublado, com algumas pancadas de chuva. Mas o sol prevalece aí a boa parte do dia. O mesmo acontece em Vicência, na Mata Norte do estado, e em Boconselho, no Agreste de Pernambuco. O tempo fica parcialmente nublado e tem mais chuvas ali pelo Agreste amanhã. No Sertão, a gente tem máxima de 32, mínima de 16 graus, e também previsão de pancadas de chuva na região. E não perca, depois do intervalo, por conta da pandemia do novo coronavírus, os animais do horto de dois irmãos mudaram o comportamento. A gente mostra em instantes. Até já! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto